Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por ouvir sua leitura de 17 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você pode ter um pouco de dificuldade para sair da cama hoje querida. É um dia em que você teria ficado quieto em casa, lendo ou cuidando da sua casa. Deve-se dizer que, ultimamente, você tem investido particularmente em todos os tipos de relacionamentos. Você obviamente se vê lutando contra algo grande, querida. Comentários recentes de pessoas sobre sua irritabilidade são bem fundamentados. Mas não se preocupe, eles acabarão por perdoá-lo. Enquanto isso, faça o seu melhor para controlar suas birras coisas hoje. Eles impedem seus medos habituais, que parecem estar se multiplicando exponencialmente. Culpe os planetas por sua situação atual e aceite-a como uma lição no caminho para a realização pessoal. Você poderá finalizar um projeto financeiro relacionado a uma grande compra. Uma renovação de energia fortalece sua energia central. Você se sente mais duradouro, e, acima de tudo, mais inclinado a se dedicar ao essencial. Hoje, é com calma e gentileza que você contorna as esquinas, que entende e aceita o que está acontecendo ao seu redor. Sua atitude é apreciada e suas trocas são muito positivas. Hoje, você vai ao encontro dos outros, abre caminho para a felicidade. Mesmo que sua agenda esteja cheia, você encontra tempo para seus entes queridos. Se você se sentiu culpado, esses dias acabaram. Você finalmente decide se tranquilizar. Sua mente é um emaranhado de pensamentos e emoções e, mesmo que você faça tudo ao seu alcance para tornar seus desejos realidade, seus esforços serão prejudicados por inúmeras dificuldades e obstáculos. As coisas estarão progredindo muito lentamente e podem até estagnar devido à maldade de outras pessoas, bem como ao seu próprio comportamento. Você ficará hesitante e dividido entre o desejo e a razão. Você pode ficar cansado e desapontado, mas terá que colocar sua vida em ordem e resolver seus sentimentos. Você terá que reconsiderar certas coisas e se adaptar à sua nova realidade antes de alcançar o equilíbrio emocional. Não hesite em expressar seus sentimentos, mesmo que nem sempre seja fácil. Sua vida profissional e financeira estagnou. Você está tendo dificuldade em lidar com os obstáculos que encontrou. Você sente que seus esforços serão desperdiçados, mas isso não é verdade. Este período é um teste para você, destina-se a motivá-lo a lutar ainda mais por seus sonhos. Não desista. Você está muito perto de alcançar seus objetivos, então você tem que continuar tentando. Você ficará intimidado com as mudanças que enfrentará, mas os desenvolvimentos que estão prestes a ocorrer em sua vida profissional lhe ensinarão uma lição muito importante, sem dor, sem ganho. Uma energia paqueradora e orientada para o amor em geral é assim que a lua entrar em Sagitário esta manhã, ativando o setor do seu mapa que rege o romance. Essas vibrações são perfeitas para liberar suas inibições e liderar com o coração aberto, pois sua aura é abençoada com otimismo, glamour e graça. Enquanto isso, uma doce conexão entre o sol e urano vai abalar sua rotina, e um ganho financeiro inesperado pode cair no seu colo. Essas vibrações também são ideais para abraçar o luxo, então não se sinta culpado se decidir agendar um dia de spa improvisado com o objeto de suas afeições. Pode haver uma maneira mágica pela qual as ideias se unem hoje, queridos gêmeos. É provável que você goste de experiências que aumentem sua autoestima e fé em si mesmo. Você pode ter ideias que o ajudem a melhorar seu fluxo de trabalho e pode ser muito imaginativo com soluções práticas e de negócios. Ou você reconhece maneiras de melhorar sua reputação e trazer um espírito de criatividade e generosidade para seus deveres pode ser recompensador. Entrar em contato com sua intuição sobre seu caminho de vida ou ideias e empreendimentos lucrativos pode ser emocionante. Deixe a imaginação trabalhar por você hoje. Os reinos intangíveis ou espirituais são uma parte real de sua vida diária agora, e isso ajuda a fazer você se sentir mais seguro e preenchido. Mais tarde, hoje, você pode ficar tenso, e é melhor usar essa energia para ser produtivo em vez de discutir ou se preocupar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Acontecimentos, na maioria das vezes inesperados, provavelmente ocorrerão hoje, e assim, agitarão sua pequena rotina. Nesse novo contexto, você será obrigado a aumentar seus contatos e trocas com pessoas diferentes daquelas que você costuma ver. Veja apenas o seu interesse e objetivo que você está perseguindo. Concedido, este não é um conselho altruísta, mas irá garantir o sucesso do seu negócio. Você pode receber informações interessantes de um estado distante ou de outro país. Isso pode fazer você pensar profundamente e levá-lo a tomar decisões que podem alterar o curso de sua vida de alguma forma. Você pode considerar voltar para a escola. Seu humor hoje será otimista e você estará cheio de planos utópicos para o futuro. Espere alguns dias para fazer os planos finais. A influência de Vênus em sua atividade profissional é sentida por uma emotividade superficial. Os nativos em busca de emprego afundarão em uma onda de desespero. Acredite em suas habilidades e qualidades, elas valerão a pena no final. Não desista! No escritório, comentários ofensivos levaram você a soltar. Alguns de seus colegas o incomodam. Você terá que aprender a gerenciar suas emoções. Por que não praticar uma atividade física calma e relaxante, como o yoga ou pilates? Seu espírito é indomável, portanto, dedique seu potencial máximo em liderar os outros em vez de organizar as coisas para eles. Isso ganhará mais reconhecimento e reputação por todo o trabalho duro que você colocou em seu trabalho. Pode haver um aumento nas despesas, então tente minimizá-lo comprando e investindo menos. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de julho são Doze, trinta e sete, dois, quarenta e cinco, cinco, vinte Amor diário Ei querida, parece que você quer encantar seu parceiro hoje. Por que não? É realmente um momento muito bom para isso. Mas não exagere. Como este dia tende a distorcer sua percepção das coisas, é melhor dar uma olhada no que você faz e como você faz. Então fique atento. Por que usar a internet para encontrar o amor? Que ideia! A frieza do teclado nunca pode substituir o calor de um primeiro olhar trocado. No entanto, muitos exemplos ao seu redor mostram que existe a probabilidade de conhecer alguém bom. Então, deixe de lado seus preconceitos e abra sua antena para a chegada do cupido 2.0. Um pouco ruim no tiro com o arco, ele abandonou a ideia de flechas em favor de ondas Wi-Fi. Desta vez, todos os esforços dele se conectarão ao seu signo. Existe a possibilidade de que hoje você se sinta otimista. Considere compartilhar essa energia com aqueles ao seu redor que estão insatisfeitos. Sua atitude pode ter um efeito profundo em seus amigos, colegas, parceiros ou filhos. Até mesmo seus vizinhos e clãs familiares podem capturar seu espírito sem que você perceba. Hoje compartilhe seu otimismo com todos que puder. Se você vir que alguém está magoado ou com raiva, diga que tudo vai ficar bem e continue tentando. Você ama um pouco de espontaneidade sempre que possível, gêmeos. Hoje, o poderoso Sol se ligará a Urano, o planeta da surpresa. Isso lhe trará o desejo de sair na cidade ou experimentar algo estimulante novo. Abrace a liberdade neste momento. Socialização. Atividades em grupo e encontros casuais podem surgir, convocando você a abraçar uma vibração mais extravagante, atrevida e excêntrica. Mantenha sua agenda leve e deixe a diversão do dia levá-lo aonde quer que seja. Muitos solteiros também conhecerão indivíduos únicos e excêntricos quanto mais circularem e se exporem. No trabalho. Hoje, o que o motivaria seria adquirir uma nova habilidade técnica. Você gosta de novidades, mas é bastante relutante em usar livros didáticos. O que atrai você a aprender no campo enquanto trabalha? Infelizmente, às vezes é preciso dedicar um tempo para mergulhar no guia explicativo. Se quiser ir mais rápido, peça a um amigo que o ajude a entender os pontos principais. Uma carga de vingança, é claro. Você vai se sentir muito seguro sobre suas crenças e opiniões neste momento. No entanto, provavelmente há uma força poderosa que desafiará essa parte de você. Lembre-se de que os outros são capazes de tudo para convencê-lo de suas ideias. Não sinta que você deve seguir seus conselhos dessa maneira. Se fizer isso, você se encontrará em uma armadilha desagradável, da qual será muito difícil sair. Se pretende contratar um colaborador em negócios, este dia promete ser ideal para o fazer porque pode permitir-lhe abrir os seus horizontes e dar mais peso e densidade à sua credibilidade e à sua estratégia. O trabalho em equipe é incentivado. Uma oportunidade profissional ou financeira pode surgir através de suas conexões, sejam seus amigos, grupos ou comunidades sociais. Pense em possíveis parceiros com quem colaborar positivamente. O que pode mudar em suas finanças, gêmeos? Adotar uma nova mentalidade financeira ou abordagem subconsciente é possível, pois o sol em câncer faz cestil com urano em touro. A ambição financeira é provavelmente sua motivação para uma abordagem diferente, que pode surgir de repente, inesperadamente. O objetivo é agir com o estabelecimento de segurança financeira em mente, mas não agir com uma mentalidade de escassez. Você pode ser financeiramente proativo sem agir precipitadamente. Embora possa ser tentador fazer movimentos bruscos para garantir o que você tem, você deve usar esse cestil como inspiração para elaborar um plano financeiro. Saúde Em relação a um ente querido em quem você apostou até agora, hoje você pode estar um pouco desiludido. De fato, você demonstrou muita paciência e tolerância com um ente querido. Acontece que foi uma perda de tempo e chegou a hora de bater na mesa. Portanto, não hesite em tomar as medidas necessárias para proteger sua família e a si mesmo. Você pode encontrar algumas pequenas dificuldades temporárias, mas que terão repercussões significativas em sua vida diária. A possibilidade de uma pequena infecção benigna, mas prestes a perturbar seus hábitos, não pode ser descartada. Preste atenção especial ao seu sistema digestivo, que é suscetível à influência prejudicial de Marte entrando na oitava casa. Evite excessos para limitar os riscos e reserve um tempinho para se cuidar se notar o aparecimento dos primeiros sintomas. Você pode se incomodar com algumas mudanças em sua psique, talvez relacionadas às suas visões espirituais. Isso pode significar que muitas de suas ilusões desmoronam e que você não sabe como lidar com a situação. Você pode se sentir triste, talvez até a beira das lágrimas. É melhor deixar de lado todos esses sentimentos, pois eles abrirão as portas para atitudes novas e mais apropriadas. Você deve manter uma atitude rígida em relação ao que consome e ao que não deve consumir. Opte apenas pelas refeições mais saudáveis, pois são as melhores. Você tem que ser exato em sua abordagem para poder descansar adequadamente. Ele formará uma armadura para se proteger dos imprevisíveis e agitados eventos da vida. Família e amigos Você sofre de solidão. Amigos e familiares não aparecem tanto quanto você gostaria e você anda em círculos xingando esse telefone que não toca. Apesar disso, você pode até começar uma dessas raivas homéricas que o deixa tantas vezes sem sangue e mais sozinho do que nunca. Deixe-se guiar pela sabedoria de Saturno e prefira o diálogo ao rugido. Se você precisar de alguma ajuda ou companhia, por que não pedir? Sua comitiva está apenas esperando por um sinal seu. É um grande dia. Você pode voltar para o seu ex-amor. Vocês tiveram certa diferença entre vocês quando se separaram de sua amada. No entanto, você deve ter tempo para pensar em morar juntos novamente, pois este não é um dia muito bom para tomar qualquer decisão. Você terá tempo suficiente para descobrir o que quer que tenha em mente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau.